Então, hoje vai ter o Chime correndo no bloco do Mega Drive Mais tarde, ele vai correr New Zealand Story, vai correr Sunset Riders e Shadow Dancer E no caso dessa maratona já tivemos BR escorrendo aí, teve o Darksoda, teve o Habibs, o próprio Chime, o Dunkel, aqui o Amico Hill, o Dogveloper E temos aí o Boss com o NME com o DuckTales aí, já temos imagens do jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não precisa de introdução Vamos lá, vamos lá, ele vai começar pela... Ele vai pegar... Ele vai fazer aí um pequeno glitch que ele vai pular metade da fase já Na verdade, ele vai pular a fase inteira já É um momento muito lindo Ele vai fazendo esse tamanho de boost aí, ele... Ele se posicionou ali num ponto específico e tomou um dano pra... Pra simplesmente... Pra simplesmente passar lá pra baixo da fase Ele tá errando um pouquinho, porque... Ele tá pensando como se fosse o pogo do DuckTales 2 Mas, mas... E aí, primeira fase já concluída já, fase da lua Marathon, e... Porque... Hela-Panda não importa muito nesse jogo Eu quero dizer, você pode morrer... Na... Difficult, ou na normal A diferença entre Difficult e Normal é que... Vamos aí, ele vai pra Amazônia A Magic Coin que eu vou pegar E Cakes também, porque eles vão te pular em todo o caminho Com a ajuda Ele pegou aí a... Ele pegou aí a... A Magic Coin que é... Que é o... Invencibilidade e ele utilizou... Ali a Cobra com o Pogo pra... E aí... Eles dizem... I... I, I... 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 I think I set it up all right I wasn't certain... It's a bell out of the helicópter Você pode esquentar, esperando o pad de lançamento lá, pôr direto, pegando a ropa e deixando de ir bem rápido. Mas você tem que montar uma caminhada com uma caminhada com um helicóptero ali, se você estiver indo pra... Não, eu não sei o que é, então eu peguei fora do... Eu peguei fora do... Eu peguei fora do... Ah, ele pegou o Warp para... Para o boss. O boss é meio que se torna inconsequencial quando você joga no... É meio que... Um... 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 Se eu tinha sabido que ele ia salvar... Uh, eu não queria parar isso... Como eu... Oh! Estou assim, ok. Por isso é um hábito, você sabe? Nós jogadores de velocidade, nós gostamos de... Atirar botões depois de batarmos os bosses em estados. É... 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 Esse todo jogo tem uma música incrível. Esse é o Capcom... Um grande... Um... 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 que ele é frame perfect, esse aí nem tanto. Agora enfrentando aí a maga patológica e mais um boss terminado. Ela pode ir até o topo da tela e tem uma janela de 2 pixels, eu acho que é, para conseguir a maga patológica, você tem que medir um pouco a altura para ver onde ela está em relação ao quanto você consegue atingir. Agora ele vai para o Himalaia, aí agora ele vai ter que ir lá para a Transitvania que ele vai ter que pegar uma chave e voltar para o Himalaia. Eu não vou culpar ninguém por dizer que a lua é o melhor nome. Eu acho que é a minha fase, acho que é a minha fase. O que você quer dizer? Eu acho que é uma coisa que você quer dizer. Apenas a escala agora. Não esqueça de like, share, subscrever e comentar abaixo o que você acha que é a sua música favorita nesse jogo. Ok, história engraçada sobre esse ringo aqui. Quando eu estava no primeiro jogo com o Speedrun, eu estava no primeiro jogo com o Diablo. E eu peguei a minha fase lá. Ele mandou um meme falando de like, share e subscrever. E agora eu peguei a minha fase lá. Como você não vai pegar a minha fase lá? Eu peguei rápido. Então você vê me esperando para atingir esse... Eu acho que não foi a última vez. Quando você atingir ele justo antes ele se tornou um... Basicamente é... Essa é uma batalha de ciclos. Você simplesmente espera o boss atacar. O boss atacar fica parado lá e volta. Repete, repete, repete. Oh, sim. Não me fala sobre o Duck Hill Remastered. Agora ele vai para a penúltima fase, o Himalaya. Eu comprei uma cópia do Duck Hill Remastered. Então... Você sabe? Eu não estou culpando ninguém que... É basicamente o que ele vai fazer é simplesmente um platform. O que ele está usando é basicamente... O que ele está usando é basicamente... Ele está usando um pouco de... Um pouco ele está usando um pouco de... Da física de gelo a favor dele para ir mais rápido. Não, eu... De novo, Aquis. Eu não quero... Que... 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 Eu também conheço você, então eu espero que esteja aberto. O final com 0 dólares é ótimo, e surpreendentemente difícil de conseguir. Bem, provavelmente... provavelmente não é difícil. Você tem que... Você tem que gastar seu dinheiro, e eu acredito que a forma... Porque você consegue gastar 5 jogos, obviamente. Você pode gastar dinheiro por ter o caminho que a Amazon abriu, e você também pode comprar ajuda. Muitas pessoas não percebem, mas você pode selecionar. Por que estou a 0 agora? O que eu faço? Talvez possamos conseguir. Talvez vamos conseguir isso. Eu não sei o que eu fiz para conseguir 0 dólares, mas ok. O W é do... Você me ouviu. Deixa eu ver aqui. É do Andy, é de 7 e 7. Você pode ganhar 2 e 7. O Dracula Duck aqui. O Dracula Duck, não... O Dracula é uma coisa diferente. Mas o Dracula tem uma música incrível. O que? Uau! Eu gostaria de ganhar 2 e 7. Agora... Agora temos o... Agora temos o... 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 Ele terminou o final boss. Agora tem a... Agora é a... Agora é a... Agora é a... A última partezinha ainda... A última partezinha ainda... E... Eu queria estar terminando com a hora de treinar, com a sua estima. Eu queria... O tempo. Nesse mesmo partezinha. Um... 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 Eu não gasto todo o dinheiro. Desculpa. Ah! Eu também não comprei... Eu acabo acabando de explicar como você pode comprar a saúde. E então... Eu... Perci toda a minha saúde e não comprei a saúde. Um... Idiota! Estúpida pessoa! Mas eu tenho esse cool Duckfield shirt. E tem o Scrooge McDuck... Uh... Perler lá atrás. Um... Eu não sei... Uh... E esse jogo... É a única vez que você vê Dewey naquela corrida. É no final aqui. Aquele em azul é Dewey. Na... Uh... Na... Stage Select screen é Huey. Uh... Huey... Louie e Huey. Ou... Louie, Huey e... Louie. Aí temos aí o trailer. Isso diz end, então eu vou terminar. Uh... Obrigado por assistir. Temos mais jogos de Disney que vai aparecer um pouco mais tarde. Temos mais coisas de handheld que eu acho que estamos mudando para agora. Uh... Um... Um... Tudo em algum lugar. Mas enfim... Não importa o que vai aparecer porque é tudo incrível. Então... Esse aí foi DuckTales. Clássico do NES. E... Esse foi DuckTales aí. Clássico do NES. Ele também tá disponível. Existe uma versão de Game Boy desse jogo. E tem o remaster. E você pode também jogar ele na Disney Afternoon Collection Que é uma compilação com 6 jogos clássicos de Nintendinho da Disney Ou como alguns gostam de falar, tem 5 jogos e tem Tailspin